Estive à conversa com o padre Ricardo de Valença e o que é certo é que ele, na altura, fez-me um desafio. Eu sei que utiliza muito as redes sociais e até para organizar algumas festas, sunsets, que gosta muito, assim... Sim, exatamente. Para angariar fundos para as necessidades que encontra no seu dia-a-dia da população. Como é que agora esse dinheiro chega? É mais difícil? Agora é mais difícil, ou seja, não se pode criar aqui aglomerados. Nós, antigamente, organizava com um grupo de jovens das paróquias de Caminha do Estefado, Caminhadas, sunsets. Fazíamos também algumas festas de Halloween e Carnaval. Mas agora, porque não nos podemos juntar todos, agora lancei um desafio na minha página, em que cada pessoa que aqui é seguidora, se quiser contribuir com um euro, tem lá um número de conta na página. E esse dinheiro eu uso para ajudar pessoas que me vão pedindo, não só aqui das minhas paróquias, mas também de outras... de todo Portugal. Por falar nisso, e já que estamos a falar deste tema de angariação de fundos, Padre Ricardo tem reclamação, porque não teve tempo, achou que não era apropriado, mas tem um pedido a fazer a Manuel Luís Goxa. Eu não diria propriamente um pedido a Manuel Luís Goxa, mas diria que é um desafio. Um desafio. Já que sou considerado o padre sexy, o padre motar e o padre também solidário. O padre solidário. Eu queria dançar um desafio a Manuel Luís Goxa, que no próximo programa em que passar esta rúbrica aqui da Maria, que ele pudesse aleloar o casaco dele em público durante o programa, e que esse dinheiro que ele conseguisse agregar, que pudesse depois fazer chegar até mim, para que eu pudesse depois também distribuir e ajudar as pessoas que mais precisam. O desafio foi lançado, e se bem se lembram, aliás, repararam agora, porque mostraram também uma imagem de mim próprio a escutar o padre Ricardo, eu estava com este conjunto de colete e de casaco, aliás, tê-lo-ei usado aqui na televisão, e não usei fora da televisão, umas três vezes. Ora viva, padre Ricardo. Quem é que anda a dizer que o senhor é um padre sexy? O senhor é uma das primeiras pessoas que eu vi. Eu? Eu? Mas o que é certo é que muita gente o chama de padre sexy. Isso começou com uma fotografia que foi tirada na praia e depois, através dos meios... Então na praia não pode andar vestido, não é? Exatamente, exatamente. E depois, através dos meios de comunicação, veio esta polidária, este crachá. E esse crachá incomoda ou diverte-o? Não, não me incomoda, muito pelo contrário, até me diverte bastante. O senhor faz por isso. Ainda que eu não me sinta que seja assim, mas... Realmente é bem verdade, desafiou-me. Os leilões em televisão, sobretudo nestes horários da manhã, não funcionam. E por isso o que eu lhe disse foi, eu dou-lhe o casaco, eu dou-lhe o colete e faça com ele o que quiser. Pode vendê-lo em rifas e pode obter... Exato, exato. Pode fazer a tal angariação. Mas eu não quero que saia daqui, já vamos conversar, eu não quero que saia daqui apenas com este meu casaco. E por isso, Joana, podes entrar com os outros sete casacos que vai levar. São oito ao todo. Portanto, há aqui casacos para todos os gostos, há fatos completos. Tem aqui, tem este casaco, também já usei duas ou três vezes em televisão. Este é um casaco de veludo que eu usei uma única vez. Há aqui um fato completo que eu usei duas vezes e não foi na televisão. E há aqui também um outro fato. Portanto, pode levar isto tudo para Monção, faça com eles o que quiser, espera que os venda... Para Valença, para Valença, Valença. Para Valença, sim. Monção é a sua terra natal. Exatamente. Portanto, o meu amigo não deixou de andar ali por terras de logo de mim. Exatamente, eu pertenço ali, sou dali, portanto, eu acho que fico. Sim, mas podia ser colocado num outro sítio bem distante da sua zona de conforto. Normalmente, estamos colocados na nossa área, na nossa zona. Agora, o que é importante é que tem aqui ao todo oito casacos, oito peças de vestuário para fazer o que quiser e para angariar fundos. Eu vou pedir uma vez mais na RG que me abaixem o som musical no estúdio, porque eu deixo de ouvir o convidado. O som está muito alto e não tenho o som aqui de retorno do convidado. É mais importante para mim ouvir o que o Padre Ricardo tem para nos dizer. Essa é a função social da Igreja, apoiar os mais desfavorecidos. De que modo é que o tem feito? Na entrevista que foi feita com a Maria Serqueira, eu falava muitas vezes das festas e dos eventos que fazíamos... Que este ano não houve. E pela questão que todos nós conhecemos, não há essa possibilidade, por causa dos aglomerados. E agora tento arranjar outras formas de angariar alguns fundos, nomeadamente foi este desafio. O que é que vai fazer com este casaco? Já imaginou? Então eu já tenho alguma coisa em mente, conheço algumas pessoas que poderão estar interessadas, eu acredito que sim, e eu acho que este conjunto tem muito giro. Há-lhe outros muito giro também. E tem outros muito giro. E há uns mais discretos, porque eu achei que também podia arranjar smokings, mas depois vão fazer o quê com os smokings, não é? Todos cheios de flores, mas também se quiser, também se arranja. E depois mando mais uma remessa. Não, mas eu agradeço. O desafio era um 4, o Manuel Luís deu 8, multiplicou e eu agradeço também o gesto.